É rapaziada, péssima notícia para os palmeirenses aí né, o Dudu foi confirmado ruptura no ligamento cruzado do joelho então tá fora da temporada aí Palmeiras que tem né, o jogo da volta das quartas de final da Libertadores tem uma possível semi e se passar a final e o Dudu tá fora veja aí o lance que o Dudu se machucou e acabou sendo substituído Dinho fica tocando pra trás, olha só o Paulinho, foi bonito, ficou sentindo aqui o Dudu, ficou no chão aqui o jogador do Palmeiras é até o médico do Vasco aqui ficou preocupado quando viu o lance foi ele dar uma força também tá levando a mão ao joelho direito ali o jogador do Palmeiras agora sendo atendido aí pelo pessoal médico do Palmeiras vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu, jogador do Vasco tira a bola, é o pé dele fica preso né ele crava no chão ali e o joelho faz o movimento agora e aí dá aquela bambeada ali, dá uma torcida no joelho dele vamos torcer pra que não seja nada mais importante aí que o Dudu possa de julho contra o Flamengo é, mas acho que a estratégia é essa que o Cabral disse mesmo provavelmente vai botar um mistão, time reserva contra o Deportivo porque o resultado já tá feito né, vamos combinar que já tá feito contra já tá na semifinal da Libertadores e no final de semana tem o jogo contra o Corinthians Certo Certo Obrigado.